Famalicão é a partir de agora a cidade têxtil. A nova marca Famalicão Cidade Têxtil foi apresentada pelo Presidente da Câmara de Famalicão no dia 28 de fevereiro na Hitec Style Summit, a 2ª Conferência Internacional do Têxtil e Vestuário no Terminal do Porto de Leixões. A cerimónia contou com a presença do Ministro da Economia, Caldeira Cabral. Esta nova marca pretende que o Conselho possa ser reconhecido como uma cidade têxtil quer a nível nacional, quer a nível internacional, através de uma aposta clara no reforço da capacidade instalada em tecnologias, infraestruturas e recursos humanos. Assente em três eixos, pessoas, empresas e cidade, esta nova marca tem como objetivo alavancar em várias frentes a indústria têxtil e do vestuário no Conselho de Famalicão. Toda a comunidade tem que abraçar este projeto têxtil e não só aqueles que diretamente trabalham porque são empregados ou porque são empresários ou porque fornecem ou porque são consumidores. Porque todos nós, famalicenses, todo o Conselho de Famalicão teve um enorme contributo para que chegássemos até aqui, mas é muito decisivo para que nós possamos chegar tão longe quanto desejamos. é esta ideia de que a cidade abraça este setor, esta relação entre as pessoas, a empresa e a própria cidade do ponto de vista daquilo que é a organização do território, que devem estar conjugadas por forma a que este referencial, que é a marca, possa trazer proveitos. É isso porque nós sempre ouvimos dizer que quando uma empresa abre é bom para a zona, para o território da empresa e abre. Quando uma empresa fecha é mau para este território. O que se aplica a abertura e a encerramento aplica-se ao crescimento ou à diminuição da atividade. E, portanto, nós queremos que todo o Conselho fique, de certa forma, engalanado e envolvido neste projeto para que ele possa ser bem sucedido. É essa a grande razão deste branding, que é esta nomenclatura Famalicão-Cidade Têxtil. E argumentos não faltam para que Famalicão se assuma como Cidade Têxtil. Há razões naturais para que essa ligação exista. O Museu da Bacia do Avo está em Famalicão. A ATP, a Associação Têxtil-Vestuário do Avo, está em Famalicão. O Centro de ITEC, como já referi, as maiores empresas são 856, 11 mil trabalhadores, quase 800 milhões de produtividade, quase 500 milhões de exportação. Portanto, são números muito importantes que reforçam o peso Famalicão no contexto. E depois da formalização da marca Famalicão-Cidade Têxtil, há um conjunto de medidas que a Câmara pretende, como agente facilitador, colocar no terreno. As pessoas têm uma ideia que o têxtil é um setor de emprego de baixos salários, de poucas qualificações, de ausência de projeto futuro. Nós temos de trabalhar enquanto cidade, enquanto território, para acabar com esta imagem negativa que existe em torno do texto. A própria expressão Val do Avo tem uma conotação extremamente negativa. É um trabalho que temos de fazer. A formação, a aposta no empoderamento das empresas, o que é que significa empoderar as empresas, as condições, do ponto de vista da resiliência, da capacitação, para que elas possam assumir projetos, para que elas possam ser arrojadas e para que, acima de tudo, circunstâncias menos bem-vindas, como aquelas que aconteceram há 15, 17, 20 anos atrás, não voltem a acontecer. Ou seja, dar reforço estrutural para que as crises conjunturais não afetem o setor. São exemplos de atividades, duas ou três que aqui falei, de muitas outras que vão acontecer, protagonizadas pelos agentes do Conselho, onde a Câmara Municipal ocupará um papel de facilitador, de dinamizador, para que o projeto seja bem-sucedido. Depois de conhecer os objetivos da marca Famalicão, cidade têxtil, o Ministro da Economia entende como positivo esta promoção e preservação desta indústria tão importante para o país. Eu penso que Famalicão é uma cidade que se assume como uma cidade industrial, não só no têxtil, mas num conjunto de outros setores, mas é interessante, de facto, este assumir da sua herança têxtil, que é uma herança de Famalicão, mas é uma herança de vários outros conselhos do Norte de Portugal, Guimarães, Santo Tiço, mas em que Famalicão assume também um papel importante. Penso que hoje o têxtil é uma indústria que é vista como uma indústria com futuro, é uma indústria que se renovou muito, que soube apostar na tecnologia, na qualidade, apostar nos novos materiais e que hoje se afirma internacionalmente como uma indústria muito competitiva. Este ano atingiu-se um recorde absoluto de exportações no setor do têxtil e do vestuário e atingiu-se esse recorde com um trabalho feito pelos empresários deste setor ao longo das últimas décadas, em que souberam transformar uma indústria que estava em concorrência direta com os países da Ásia numa indústria muito competitiva e que hoje nas feiras internacionais se afirma como uma indústria de alta qualidade, uma indústria que está nos espaços premiums. E nesta sessão do Hitec Style Summit, três empresas Famalicências foram galardoadas com prémios no âmbito da inovação. Foram elas a Inovafil, a CIT e também a Riopelle.